Um momento agora que nós vamos passar dessa semana, já viemos a semana passada de alguns eventos, ciclismo, motocross, e agora entramos na etapa do aniversário da cidade, onde nós vamos estar aí completando 70 anos de emancipação política, um momento muito de alegria na nossa cidade, porque não é só o evento, é as obras também acontecendo, asfalto, pontes, então, reformas em PSF, essas coisas todas que já estão acontecendo, esses trabalhos. Então, acredito que vai ser uma semana de muita alegria para o município e realização. E também com shows nacionais, três shows nacionais, Antônio Gabriel, Yasmin Santos e Zé Felipe aqui no nosso município. Sim, shows tudo classe A, onde acredito que desde já a gente convoca toda a população. Então, a cidade, graças a Deus, está lotada. Hotel, nós temos uma rede hoteleira muito boa, tem até hotel sendo inaugurado até antes e já está tudo cheio também com as bandas que aqui vão vir. Então, é tentar, aqueles que têm essas cidades vizinhas, como Itiquira, Taraguaia, Taquari, é tentar encontrar os amigos aqui para ficar na casa deles, que para nós vai ser uma satisfação. Estamos aqui de portas abertas, são três shows aça aí nacional. E eu fiquei muito contente ainda que o Zé Felipe teve no Itiquira, liguei para o prefeito Fabiano, e é um sucesso total com a juventude, com a criançada. Então, esperemos também que a esposa dele esteja aqui presente na nossa festa para brilhantar ainda mais. Bom, e mais uma vez, acho importante que nunca a gente pode deixar de fazer o convite para que a população de todo o extremo sul do estado de Mato Grosso compareça e prestigie Alto Garças nesse aniversário de 70 anos. É, já que é uma cidade que não só Alto Garças, mas está aí, Rondonópolis, Juscemeira, me parece que Tesouro também. Todos aqui, acho que são cinco cidades aqui na nossa região, que fazem aniversário nessa semana do dia 10. Mas, desde já, está a nossa população aqui convidada, a região, que compareça. E no domingo, a partir das 9h30, estaremos na Ponte de Cima, a Ponte do Rio Garças também estará sendo inaugurada. E às 19h, também não é só festa, convidar para a missa, que Deus abençoe o nosso município, continue abençoando, e que temos aí até um final do ano de muita realização, e um 2024 também com muito trabalho para a nossa população.